O Homem-Aranha, olha o que ele está vendo. Ele pegou o telescópio gigantesco dele e começou a ver uma coisa, um babado muito forte acontecendo. O Duenque Verde... Agora, Momilong, Max, eu vou conseguir transformar todas vocês em Momis Elementares. O Duenque Verde está falhando e ele vai lá ver o Cruenque da Valeu. Como ele vai, peraí, e como que ele vai atravessar esse rio? Ah, ele tem teias, né? Vamos ver se ele consegue soltar uma teia daqui e se ele vai pular. Você já comenta um se ele vai conseguir e dois se ele não vai conseguir. Ah, ele foi... Ele se jogou de cabeça. Peraí, o que a gente está falando ainda? Vamos ver, vamos chegar mais perto para tentar ver o que ele está falando. Peraí, soltou teias. Peraí. Tudo bem? Entendou? Tá falando alguma coisa? Seguranças, tomei cuidado e não deixem nenhum aranha chegar aqui. Momi, agora você vai se tornar alimentares. De fogo, vai pra... Agora eu vou atrás de outra. Hulk Cabeção chegou! Peraí, graças a minha grande cabeça e meus grandes olhos, eu consegui encontrar um Homem-Aranha caído no chão. Peraí, eu já sei o que o Homem-Aranha vai fazer. Ele vai jogar um gás tóxico do doente para explodir esse Hulk. Ele soltou o chão. 3, 2, 1... NOOOOOO! Chega para o Hulk, ele vai acabar com os cabestudos. Ele botou para voar os Hulk. Agora ele vai salvar a Momi Long Legs. Ela está... UOU! Olha o salto do Homem-Aranha! Cara, a gente encontrou a primeira Momi, a de fogo. Olha como ela é toda texturizada de fogo. E cara, essa a gente salvou e vai botar lá dentro da cápsula para a gente unir todas as Momis no final do vídeo. A cápsula do Homem-Aranha é essa, que ele vai jogar em 3, 2, 1 e... AAAAAAAA! Ela gritou e entrou dentro da cápsula. Agora vamos dar um jeito de espionar, seguir o doente que ele foi para cá para a gente poder ver aonde está a próxima Momi. Eu acho que deve ser a de terra. Então ela deve estar em um lugar bem terroroso. AAAAAAAA! E aí, Copa? Olha a areia! Está andando com a sua moto? Peraí! Eu estou ouvindo alguma coisa. Muito devagar. Um desce da moto? Um propósito doente. Eu também gosto de Starbots! Olha ali, olha ali! Mais rápido do que o outro faz ainda! Olha o que o que a gente está fazendo! Disse aqui, meu irmão! Tô a mano! Olha ali! Caraca! O doente é muito mal! Você não vai fugir de mim! Volte aqui, Rodriguinho! AAAAAAA! Ele é muito mal, galera! Vamos esconder, vamos esconder, vamos ver! Não vi nada! Deixa eu dar uma... Ele está vindo! Ele está vindo! Vamos subir em cima... Vamos atrás do container para ele não nos ver! Peraí! Uma moto aqui! Ele não pode fugir da nossa moto! Já sei o que eu posso fazer com essa moto! Se tiver alguém me seguindo... Vai pra casa do caramba! Esse doente é muito mal, galera! Fogo queima! Agora sim, Eureka! Eureka! Agora vou transformar a próxima Mome em Mome Londres de Terra! Meu Deus, a gente tem que ir atrás dele! Sorte com o Homem-Aranha em Super Pulo e agora a gente vai perseguir o Super Pulo até a próxima Mome! Vamos andar... Aonde que está? Peraí! Eu estou vendo alguma coisa ali na frente! Vamos seguir ele com o nosso Super Pulo! Olha lá! Eu já estou visualizando... Os Hulk cabeçudos mutantes! Olha que beleza, galera! Já estamos aqui agora! Hulk, tomei cuidado! Fiquei sabendo que na nossa outra unidade alguém acabou de invadi-la! Ele está sabendo de tudo, galera! Tudo bem, chefe! Pode deixar! Hulk nunca deixaram isso barato! Caraca! Por favor! Por favor! Por favor! Olha só! Essa máquina vai transformar a Mome em Terra! Eu não quero virar de Terra! Por favor! O que ele vai fazer com ela para se transformar de Terra? Vamos ver! Cala a porta, mulher! Agora eu vou fazer um chibau de chibalei! De Terra se transformarei! Nossa! Peraí! Yes! Hã? Ele tem toda a Terra! Agora você está de Terra, mulher! Ai, não! Droga! Alguém me ajude! A gente só precisa esperar ele sair dali para a gente poder salvar ela e acabar com esses dois cabeçudos! Agora eu vou para a próxima localização secreta! Pode brincar, né? Toma aqui, vai! Tchau, Hulk! Meu Deus! Ele tem cápsulas de tempo que fazem aparecer carros do nada! Já sei! Vou acabar com esses dois hooks! Com a nossa Mega Arma de Terra! Ai, ai, Hulk! Ah! 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 O que vai acontecer? Amigo! Acabamos com os dois hooks! E agora a gente vai pegar a Mommy Long Legs de Terra! Ah! Ela não é tão diferente não! Ela tem só algumas coisas! Ela é mais... Homem-Aranha! Por que você está me analisando? Ah! Dona Mommy Long Legs! Por que eu estou salvando todas as suas irmãs? E você vai ser a próxima! Joga porque bola vai! Um! Dois! Um! Ah! Ah! Capturamos a outra! E a gente vai pegar a Mega Moto do doente! Para ir para o próximo lugar! Capturar a outra Mommy Long Legs de Aqua! Que foi bem para ali que ele foi! Bora para lá! Capturar! Vamos seguir as trilhas! Uh! Deixa o like se você está gostando desse formato de vídeo! E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo também! Nenhum lugar melhor... Ai, o Homem-Aranha achou a foto do doente! Nenhum lugar melhor para ele vir na represa da cidade! Aonde é a próxima Mommy de Água! Olha só! Aqui... Vem, vem, vem! Eu já estou vendo lá em cima! O duende! Um Hulk sem cabeça! E... Olha lá! A outra Mommy! Olha o duende! Tá! Exatamente, mulher! Mommy! Agora! Os seus dias estão contados! Não! Ele vai deparar na água tóxica! Não é possível! Aqui, pé de cabra! Agora você vai se transformar na Mommy! Agua! Nossa! Ela caiu! Eu acho que tem que dar um basta nisso! O Homem-Aranha vai batalhar contra o duende de seu mundo! Ah! Ele caiu! Agora sim vai começar a batalha do duende! O Homem-Aranha! Olha só o Homem-Aranha! Filhas, filhas, filhas! Nós podemos ser amigos! Porque nós vamos dominar a cidade juntos! E destruir todo mundo! Elementares! Eu tenho uma coisa pra você duende! Nós vamos destruir isso daqui! Não! Não! Arma de teia! Arma de teia! Arma de teia! Arma de teia! Não! Não bata em mim! Arma de teia! Último tiro em você com o sinalizador da morte! 3... 2... Acabei com você! Galera! Ele acabou com o duende verde! Agora nós só precisamos salvar a outra Mommy! E acabar com esse Hulk sem cabeça! Toma! Ele caiu! Completamente junto com o duende! Mas peraí! A nossa Mommy caiu aqui! Ai! Eu estou na água! Não sei nadar! Aqui! Eu estou saindo ali na borda! Eu vou colocar ela embaixo pra ir atrás dela! Uou! Uou! Peraí! Vamos sair ali na borda! Vamos sair na borda! Olha ali! A Mommy de água! Caracas! A gente encontrou ela! Vamos analisá-la! Oi, Mommy! Essa é muito bonita, galera! Agora a gente vai pegar as nossas outras Cápsulas e vai spawnar as outras Mommy! Peraí! A Cápsula 1 e a Cápsula 2! Pooooooou! Nós colocamos todas as irmãs juntas! A Mommy de água! A de fogo! Olha só! E a Mommy de terra! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!